Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todos os cortes. E ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. Por que eu não saía? Eu tinha medo de fotografia. Eu sempre tive medo de, sabe, tem muita gente maldosa, tem muita gente... E eu não queria me expor. Eu tinha uma obsessão. Obsessão de acertar. Eu pedi a Deus todo dia, eu não posso errar. Qualquer um que erra, não tem problema nenhum. O cara errou, todos já erraram. Ninguém faz nada por esse povo. Então, volta para cá, vai para Paris, passa oito vezes em Paris. O outro vai para Nova York, dez meses em Nova York. O outro vai para Londres, escreveu um livro. Eu não. Eu tinha que votar para São Bernardo do Campo. Eu tinha que votar a 600 metros da Volkswagen. Eu tinha que ouvir os companheiros do sindicato fazer discursos e xingar o governo. Então, eu não podia errar. Então, eu tinha uma obsessão. Você sabe quantas conferências eu fiz para fazer as políticas do governo? 74 conferências. Nossa. Quando você encontrar com o LGBT, eu fiz encontro nacional de LGBT. Eu fiz encontro nacional de catadores de materiais de reciclagem. Durante todo o meu mandato, dia 22, se você quiser ir, está convidado. Vocês dois. Aonde? Se vocês quiserem ir, eu vou fazer o Natal com os catadores de papel e moradores de rua aqui em São Paulo. Durante os oito anos que eu fui presidente da República, eu vinha todo dia 23 de dezembro tomar café com eles. Eles apresentavam uma pauta de reivindicação. Então, a gente levava, no ano seguinte a gente atendia aquelas e eles faziam o outro. Normalmente, todo o tempo. Eu topo. É por isso que a elite não gosta de mim. Porque se eu, ao invés de ficar com os catadores de papel, fosse no campo de golfe, colocava roupa branca, aquele lefão, pendurado no bolso aqui, como eles fazem, sabe? Eles me adoravam. Mas então, eu tenho orgulho do que eu fiz. Uma vez, eu levei o sem teto lá para Brasília, no Palácio. Nossa. Aí fizemos um ato. Quando eu dei a palavra para o sem teto, o cara foi lá para frente e falou, eu não preciso falar. Eu não tenho o que falar. Porque só o fato do senhor deixar eu entrar aqui dentro, eu já estou realizado. Aí eu lembrei de uma coisa, sabe o que eu lembrei? Eu fui em 94 convidado para ver o Mandela, lá no Palácio do Mandela. E quando eu cheguei lá, o povo passava perto do Palácio e passava a mão na parede. Eu perguntei para uma delas, por que o povo está passando a mão na parede? Está essa filha de gente. Uma delas falou, presidente Lula. Não, presidente porra nenhuma, não era presidente, era só Lula. Ela falou, ô Lula, ô Lula, é o seguinte, esse povo não podia encostar a 10 quilômetros daqui. Esse povo era massacrado. Lula, agora que eu cheguei aqui, eles podem vir aqui, se quiser entrar aqui, entra aqui. Eles ganharam liberdade. E esse cara me deu essa lição. Falou, Lula, eu não quero falar. Só o fato de eu entrar aqui dentro, eu já estou realizado. porque a palavra correta não é governar, você tem que cuidar do povo. Para que você é eleito? Para cuidar do povo. Sabe, vocês dois têm a missão de cuidar da mente das pessoas que ouvem vocês. Sim. Sabe, vocês sabem disso. Vocês têm mais responsabilidade do que vocês pensam que têm. Porque o que vocês falarem aqui, sabe, o que vai bater na cabeça de muita gente que gosta de vocês, que ouve vocês. Então vocês têm que saber, sabe, que uma pitadinha de educação política, vocês podem dar todo dia para as pessoas como vocês. Tem que saber, né, cara? Tem que saber fazer isso. E tem que saber a responsabilidade que tem. Eu creio muito nisso. Tento todo dia. Tá, tipo, colocando a responsabilidade em dia. Tipo, pô, tem que ir mais por ali, mais por aqui. Tipo, não achar que é festa, que é oba-oba, que a gente não fala com ninguém. E eu tenho uma pergunta que, para mim, eu queria muito fazer. Porque quando você ia ser preso, você podia ir para outro país. Eu, particularmente, teria ido. Eu falei, caramba, ser preso, perder a sua liberdade é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida. Por que você não escolheu sair para outro país? Porque te ofereceram, né? Querido Igão, é uma coisa... Eu jamais... Eu vou contar uma pequena história para você, para vocês saberem o que eu estou falando. Eu... Minha mãe teve oito filhos. Ela criou esses filhos sozinha, praticamente. Não foram poucas as vezes em que a gente não tinha o que comer em casa. Eu morava no fundo de um bar. O banheiro que a gente utilizava era o banheiro que os bêbados do bar utilizavam. Nossa Senhora. Era lá que tinha que tomar banho minha irmã, minha mãe e nós. Eu tinha uma vontade, eu tinha uma vontade de chupar ciclete de bola. Naquele tempo, ela chamava-se ciclete americano. Você não viu? O pai de vocês, o avô de vocês... Quer dizer, não, não? Aquele que fazia bola. Você não imagina a loucura que eu tinha de fazer uma bola. E nunca tive dinheiro para comprar o ciclete. Eu trabalhava quando o meu tio ia no banheiro do bar. Ele pedia para mim tomar conta do bar. Eu poderia roubar o chiclete e levar para casa. E eu não roubava, porque eu tinha medo de envergonhar a minha mãe. Eu tinha um companheiro chamado Boquita. Boquita era filho de um cara sergipano. Não esqueço nunca. Esse Boquita mascava o chiclete dele o dia inteiro. Quando esse boquita joga fora, eu pedia para mim. Nossa Senhora. Eu pedia. Não tenho vergonha de dizer isso, não. Pedia o chiclete borrachudo. Sabe? Levava para casa, lavava ele, colocava um pouco de açúcar. Botava no congelador? E chupava um pouco. Eu tinha vontade de comer uma maçã. Naquele tempo de uma maçã argentina, eu tinha vontade de roubar uma maçã. Roubar isso aí e correr de comer. Eu não roubava com medo da minha mãe. Sabe? Essa foi a educação que eu recebi da dona Lindu. Aí você não tem noção. Eu jamais imaginei na minha vida que eu ia sofrer o que eu sofri de ataque de corrupção. Com essa gente, com esses bandidos sabendo que eu não tinha feito. Então, eu poderia ter saído do Brasil. Eu poderia ter ido para outro país. Eu poderia ter ido para uma embaixada. Mas eu tomei a decisão de que eu tinha que ir para Curitiba. Eu tinha que ir para a Polícia Federal. Eu precisava provar que o Moro era mentiroso. Eu precisava provar que a força-tarefa de Curitiba era uma quadrilha. E se eu fugisse, ia aparecer uma fotografia minha, o fugitivo. E eu não tenho mais idade para isso, cara. Eu tenho bisneta. Eu tinha que honrar a dona Lindu. Então, graças a Deus, eu provei. Graças a Deus, estou até hoje, estou até hoje, perguntando para esse Moro. Diga, diga, sabe o que eu roubei? A sentença que ele deu para mim, sabe qual foi o crime que eu condequei? Qual? O crime é o fato indeterminado. Eu fui condenado por um fato indeterminado. Porque esse sem vergonha não teve coragem de dizer. Ele poderia ter dito. Sabe? Então, é muito duro. É muito duro você estar na sua casa, junto com a sua família, e você vai à televisão ficar 20 minutos falando que você é ladrão. Falando que você roubou. Sem mostrar absolutamente nada. Então, isso foi muito duro. Eu jamais imaginei passar isso na vida. Jamais. Essa é uma marca profunda que eu vou levar na minha vida. Sabe? E eu ainda vou pensar bem. Mas, em algum momento, eu vou processar. Porque nem que for um tataraneto meu, um quinquaraneto, um sexto tataraneto meu, um dia vai ganhar um processo contra essa sacanagem que fizeram comigo. Quando você conseguiraire, e?" E aí 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 Obrigado.